Olá, estamos de volta no nosso programa Júnior Campos Prado, hoje falando sobre drogas e suas dependências, com as duas profissionais, a Ellen, a psicóloga, e a Priscila, assistente social. Como nós estamos falando, é bastante interessante a gente começar a falar agora que, apesar de ser um momento difícil para todos, para a pessoa, para a família, é uma doença, como você já colocou, pode se sarar, existem formas de tornar novamente a pessoa e, claro, a família toda a ganhar esse estado saudável da vida, que é viver dentro de uma situação normal de controle, de saber o que está fazendo, de ter escolhas, ser independente, não dependente de alguma coisa. E aí, então, como que é esse processo? Porque vocês já falaram, né, quando a pessoa é, como ela ficou, como ela pode ser, ela tem pessoas que, vamos dizer, se perdem até chegar a um suicídio, mas tem também aquelas que, no fundo, tem suas coisas boas, como todo ser humano tem, e ela começa a se reencontrar com aquelas coisas boas diante daquilo que vocês vão mostrando para elas, né? Como é que é isso? É um resgate constante, assim. A partir do momento que a pessoa entra no acolhimento, esse é o movimento que a gente faz, né? De tentar descobrir as potencialidades dessa pessoa e mostrar isso para ela, né? Você comentou de cura, eu acredito que a pessoa consiga, sim, voltar a ter a qualidade de vida dela. Mas, assim como uma diabetes, assim como uma hipertensão, que a gente sempre tem que estar atento, né? Sempre tem que estar... Verdade. No caso da hipertensão, da diabetes, é uma coisa mais física, né? Então, você vai lá, toma o remédio, ofere a proteção, né? Em alguns momentos, né? Tira a glicemia e você, na dependência química, é um pouco mais complexo, né? Então, a pessoa sempre vai ter que ter esse cuidado, né? Mas é totalmente possível poder fazer, retomar essa qualidade de vida, retomar a independência, como você falou, o poder ter as escolhas, né? O poder voltar a ter a escolha, voltar a fazer o uso da sua liberdade, que foi tirado por conta do uso da substância. E ali se dá de forma bem progressiva, né? A gente tem um plano de ação todo desenvolvido para eles, a duração de seis meses. A gente foca um pouco no autocuidado e na sociabilidade, né? Que é eles cuidarem dele mesmo e eles voltarem a se socializar com as pessoas. No processo lá, no convívio, muitos sentimentos emergem, muitas problemáticas. Então, a gente consegue auxiliar na resolução de conflitos, na identificação de sentimentos, né? E é a partir daí que a gente auxilia na reconstrução. Vocês fazem muito assim, terapia de grupo, assim, é tipo... Que nem os que a gente conhece, né? O alcoólatos anônimos, né? Que vai lá, a pessoa se coloca... Sim. E ela tem toda a liberdade de falar, de ouvir... E eles acabam se ajudando por ver que aquele problema não é só dela. A comunidade, ela é terapêutica por isso, porque eles se reconhecem nos pares, né? E aí tem a equipe técnica que vai orientando dentro desses pares, né? Mediador que vai conduzindo. Então, a gente tem programa de prevenção à recaída, a gente tem treino de habilidades sociais, porque eles não sabem mais fazer uma crítica, receber uma crítica, eles não sabem mais se colocar. Eles acham que toda vez que eles vão falar alguma coisa, eles vão arrumar uma encrenca, né? Entendi. Muitas vezes a tonalidade da voz, enfim, a gente faz um treinamento de habilidades... Sendo muito perseguido, né? Sim. Imagino, né? Porque tudo é... Exato. Então, dentro desse programa de seis meses, a gente vai, né? Em cada etapa, trabalhando, às vezes, a própria problemática, né? A própria circunstância que acontece ali dentro da casa, já acaba virando o tema de gente conversar sobre aquele assunto, né? E tudo mais. Acho que também, durante o processo de recuperação, a gente oferece, por exemplo, a voltar a estudar. É verdade. Então, a gente trabalha junto com o CEJA, então eles podem voltar a estudar. A gente tem uma parceria com o Sindicato Rural que oferta alguns cursos, né? Então, eles podem sair para fazer os cursos. Porque lá dentro, vocês têm também esse trabalho de terapia ocupacional, né? Ou seja, eles fazem algumas tarefas, que é terapêutica, mas ao mesmo tempo passa a ser também um gosto, um hábito, tipo uma horta, né? Ou tipo fazer algum trabalho. É, até por se tratar de uma comunidade terapêutica, né? Então, e é isso daí, a gente se encaixa assim no autocuidado mesmo, né? Então, é eles que vão organizar para os quartos, né? Lá eles se sentem como se fosse a casa deles, assim. Eles não estão num hotel, eles não estão... Não, todo o cuidado do lugar ali, é eles que vão... Então, as tarefas são divididas, eles cuidam dali, por mais que tenha os funcionários, né? Que estão ali cuidando, mas eles têm uma... Até por afinidade, alguns gostam da cozinha, então eles vão para ajudar na cozinha, né? Alguns gostam da horta, então vai para a horta. É que eles vivam com a autonomia, assim, né? Eles produzam, né? Não ficam lá com o paciente, entendeu? E aí, assim, eles têm que se adequar, por exemplo, novamente a horários, né? Coisas que eles não tinham mais. Entendi. Rotineiras, mas que eles já não tinham mais, né? Horário para o almoço, horário do jantar, horário do banho, horário da TV. E, assim, existem lá, estão todos juntos, um que chegou agora e outro que está lá já há algum tempo. Sim. Que já está num outro estágio. E aí, convive mais ou menos junto? Convive junto. Acaba sendo terapêutico, né? Porque aquele que já passou pelo processo acaba dando força. Só é assim mesmo, o começo é difícil, os primeiros dias é mais difícil. Sim. Aí acaba sendo terapêutico, né? Da comunidade, acaba sendo terapêutico por isso. Porque possibilita ali, entre eles mesmos, um se fortalecer. Sim. É interessante porque são vivências, né? Eles viveram aquilo e, na verdade, são os grandes conselheiros, né? Que ele conseguiu já atingir uma melhoria. E a intenção do programa é realmente para que eles voltem a conseguir se encaixar na sociedade. Então, na sociedade, a gente tem horários a cumprir, né? A gente tem as nossas responsabilidades. A gente precisa aprender a se comunicar, a falar algo que está incomodando, né? Então, assim, o entrito total do programa é isso. Estabelecer uma rotina ali sistematizada, coerente, né? Para que essa pessoa consiga realmente retomar o hábito para conseguir voltar para a sociedade. Então, a gente chama de autocuidado e sociabilidade. Porque além dele cuidar dele mesmo, ele vai ter que cuidar do que é social, do que é de todos. Então, acaba sendo bem proveitoso. A gente tem um índice muito bacana perante as outras comunidades. Existe, assim, um tempo médio? Tem, claro, deve ter pessoas. Você chama de paciente ou não? Não. Acolhidos. Acolhidos. Então, tem acolhidos que resolvem mais rápido, tem outros que ficam muito tempo. Aí, vale assim, a gente ressaltar assim que o nosso acolhimento, ele é voluntário e gratuito. Então, aí o voluntário, porque a pessoa, ela busca a ajuda... Que ela quer. Que ela quer. E também ela encerra o tratamento na hora que ela quiser. Embora a gente tenha um tratamento sugerido de seis meses, né? Que aí, se a pessoa ficar ali os seis meses, ela sai de lá com uma alta terapêutica. Que a gente costuma... Porque ela fez todo o programa. Agora, se ela, a hora que ela decidir ir embora, ela vai. É importante também, porque não adianta também querer tratar alguém que não queira ser tratado. Não, não, não. Isso é legal você falar, porque assim, embora a reabilitação da dependência, ela exige, a gente tem um consenso quanto a isso em diversas áreas, né? O que que precisa pra auxiliar uma reabilitação? Uma equipe multidisciplinar. Psicóloga, centro social, médico, família, sociedade, tudo mais. Contudo, se o próprio dependente não quiser ajuda, tudo parte dele. Então, é bem legal isso que você frisou. Eu acho que é importante a gente falar isso. Porque às vezes paga tratamentos caríssimos, né? E aí, se ainda não houver o desejo da pessoa, realmente não vai se dar. Desenvolver, não vai ter o resultado. Por isso que a gente é voluntário. A pessoa vai lá porque ela quer. Ela escolhe passar esse período com a gente, né? A gente sugere os seis meses, porque a gente tem um programa, então temos temáticas que a gente vai trabalhando pra pessoa chegar até o fim e ter ouvido e ouvido e aprendido várias coisas. Mas tem, né? Tem gente que às vezes vem de um processo de recaída e que a gente tem que trabalhar só aquela particularidade da recaída. Então, às vezes, a gente mesmo sugere a alta antes do tempo. Então, sim, tem essas variações de um indivíduo pro outro. Alguns, em contrapartida, às vezes acaba o tempo e a gente fala, nossa, né? Foi pouco. Como que vai ser? Precisava ser mais. Aí a gente orienta a rede, né? E a gente deve dar sequência aí nesse outro lugar. Ele não vai recair, vamos dizer assim. É. Ele não vai se sustentar. Ele sai de lá com os encaminhamentos, né? Pros grupos, né? Pra... Pro próprio, a gente chama de CAPES, mas é um postinho de saúde voltado à dependência, né? E lá eles têm o acompanhamento que a gente faz. Eles também têm, né? Então, eles saem encaminhados. Sim. Pra dar sequência no que foi feito lá dentro, né? Sim, sim. Que é uma forma de fortalecer e de... Mas depende muito deles, né? Depende totalmente deles. Porque o mais que vocês façam um trabalho de acompanhamento, né? De assessoria no sentido individual, particular, né? Porque cada um, vocês falaram, é de um jeito, cada comportamento... Cada caso. Cada caso é um caso. Cada um teve um dos seus motivos que vocês não vão julgar. Vocês simplesmente vão tentar ajudar a pessoa a superar. Ela pode realmente ter situações onde ande mais rápido esse tratamento, outras demorem mais, outras que possam até parecer que resolveu, mas depois dá a recaída... A reincidência. A reincidência acaba sendo muito comum. E a gente costuma usar essa própria reincidência deles, né? Essa recaída, pra tentar auxiliar eles a descobrir o que aconteceu, pra identificar fatores de risco, pra que, pelo menos, naquele buraquinho, eles não caiam mais. Não caiam mais. Porque deve ser bastante frustrante. Achar que tá sarado e, de repente, cai. Aí é decepcionante, né? Porque elas se acham... É um processo de luto. E aí, eles... E aí, eles... Meu Deus! Não vou... Perdem a identidade que eles lutaram tanto pra construir, sem o uso, né? Que é uma construção identitária também, né? Você tem que se reconstruir como identidade novamente. E aí, você perde. Então, às vezes, eles têm um processo de luto mesmo. Eles perderam alguém muito importante pra eles, que são eles mesmos, né? É, com eles. Com o que eles fizeram. Aí vem tudo de novo, né? Eu imagino, psicologicamente, né? Eu até gosto dessa área, né? Apesar de ser engenheiro, eu tento... Foi uma delícia ter conversado com vocês, porque eu gosto da psicologia humana, né? Das necessidades humanas, de como funciona a mente humana. E que a gente sabe que é um dos principais fatores, é a mente. E que junto com o lado químico, biológico também, né? Existe, claro. Cada um tem suas características biológicas. Que geralmente a dependência química, ela sempre está somada com outro transtorno. Então, às vezes, a pessoa é ansiosa, aí não adianta a gente cuidar só da dependência, se não cuidar da ansiedade. Ou a pessoa é deprimida, tá, né? Tá aí num episódio de depressão. Então, a gente tem que cuidar disso também, né? De tentar identificar o que que vem depois. Porque se a gente cuidar só da dependência, a pessoa não aprende a lidar com a ansiedade, amanhã ela já está recaindo, às vezes, por conta disso. Mas vamos ter que encerrar. Já acabamos aqui. Queria que vocês passassem uma última mensagem, né? Importante dizer também, tudo isso que vocês falaram, que é interessante, que não depende também da inteligência, né? Às vezes a pessoa é muito inteligente, e por isso pode até acarretar, né? Essas recaídas, que às vezes a pessoa também, às vezes, não é tão inteligente, também isso pode ser prejudicial. Então, quer dizer, não depende disso, é um lado realmente, como você falou, muito emocional, que tem todas as características também físicas e biológicas. Pra gente encerrar, tem alguma mensagem? Pra gente encerrar, eu deixo aqui, então, a informação do dia que é feita a triagem, né? Pra comunidade, que eu faço às terças-feiras, a partir do meio-dia, né? Na Rua Riara 287, então, a pessoa que... Tem um familiar, né? Ou queira buscar esse auxílio. Deixo aberto também, pra quem quiser conhecer, né? Dia 1º de maio tem uma caminhada aqui, com o café da manhã, que a comunidade é aberta, né? Já tradicional, né? Já tradicional, né? Vários anos. É feita a venda das camisetas, tal. Então, é o dia que a comunidade... Pessoas saem ali no centro e vai caminhando até... Até a comunidade. A comunidade, que é em torno de 15 quilômetros? 15 quilômetros. É, o pedalando, o caminhando... Tem gente que corre, tem gente que anda, né? É, por uma vida sem drogas. E é o dia que a comunidade é aberta, né? Então, é servido um café da manhã. Sei. Os acolhidos mesmo que se organizam. Então, é bem... Quem quiser conhecer, né? Que bom, que ótimo. Então, eu agradeço muito a vinda de vocês. A gente quer ter essa oportunidade de estar aqui falando. Tenho certeza que os telespectadores gostaram muito, eu gostei muito. E até o próximo programa Júlio Campos Prado. 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 E até o próximo programa Júlio Campos Prado.